Fala rapaziada, eu sou o Boto BC e começando mais um vídeo aqui no Brasil, mano. É, pra quem não sabe, galera, eu tava fazendo uma viagem internacional, né? Ou seja, a gente passou por alguns países aqui da América do Sul. Bota um mapinha aí, editor. Vocês viram? É, a gente fez uma viagem muito louca, tá? E, mano, eu vou tirar isso aqui, ó, porque não tá mais calor. Bom, editor, bota um pedacinho lá de como tava, onde eu estava, lá em Body Lush. Como eu falo, né, os caras dão uma risada, é Body Lush. Bota um pedacinho, olha só. Vocês viram, mano? Só gelo, só gelo. Aí a gente chega no Brasil, olha o sol que tá isso aqui, velho. A piscina lá embaixo tá cheia, ó. Mano, dá um sol, que até eu vou ter tido essa touca aqui. Bom, quando eu tava lá, a gente foi pra fazer lendas e o intuito era fazer muita lenda. Vocês viram que lá no canal do Elite tava saindo muita lenda, 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 até duas por dias. E, mano, olha as fotos que eu tirei lá na neve. Uma mais top que a outra. Bota aí, editor. Vocês viram? Uma mais top que a outra. E, bom, mano, é tudo diferente da nossa cultura, tá? Eu fiquei mais ou menos cinco dias de viagem só pra ir. A gente ficou mais uns dois, três dias lá. E depois mais quatro, cinco dias pra vir, mano. E eu tava com muita saudade do Brasil. Aliás, uma saudade da nossa comida. Então, mano, você que tem só feijão e arroz em casa, não fique triste, mano. Porque eu senti muita saudade de comer o nosso arrozinho e feijão. Bom, lá na Argentina eles têm uma cultura muito grande de comer só batata, mano. Só batata. E eu já não aguentava mais comer batata com carne. Batata com carne. Batata com prango. Crango com batata. Batata com batata. Mano, tava foda. O último dia foi essa foto aí que a gente tirou com o Renato lá. A gente tava jantando. E olha essa foto que massa. Vocês viram? Bom, família. Mas eu já tô no Brasil, tá? Acabei de chegar essa noite passada. Dormi pra caramba. Porque é uma viagem, mano. Muito desgastante. E, mano, eu trouxe alguns presentes. Tá? Aplita aqui, ó. Aplita aqui. Como é que você tava? Tava com saudade? Tava, hein? Mentira. Tava. Você gosta de ficar sozinha? Não mais. Você gostou do presente que eu trouxe? Gostei. Posso mostrar pro pessoal? Pode. Mano, tipo, a gente tava numa correria muito grande. Muito grande mesmo. Tá? O Bruno levou alguns presentes pra namorada dele. Todos nós, né? Levamos. O Bruno, eu acho que levou uma camiseta da Argentina. Algo assim. E chaveiros. O G também levou. O Boquinha também levou. Pedrinhas. Pra Carina. Diz que a Carina gosta. E eu não sabia o que dava, Priscila. Porque você não é muito fã da Argentina. Rivalidade é o máximo com o Brasil. E eu não sabia o que te trazer. Então, eu trouxe isso. E você gostou? Gostei. Então, mano. Vou mostrar o que eu trouxe pra ela aqui, ó. Ó. Eu trouxe um bichinho. Ele é pesado, fofinho. Lá da neve. É um boneco de neve, né? Não deu pra mim fazer um lá porque a neve é horrível. É muito gelada aqui, mamão. Sério? É horrível. Aquele negócio de ficar tacando bolinha de neve nos outros é só em filme. Tu taca uma só, tu não quer tacar mais, mano. E bom. Eu trouxe aqui, ó. Isso aqui também, ó. Pra quem não sabe. Como é que é o nome disso aqui? Sabe? Isso aqui é um... Sei lá. Tem muito em filme. Olha só. Quem tá chegando aí? Vamos ver quem tá chegando aí. Ó, mano. Tá vendo? Ó. Chega a ser neve, ó. Tá vendo? Olha só que legal. Eu trouxe isso aqui também pra Priscila. Ela pediu. E é caro e sei lá, hein? E é pesado, né? É pesado. Só de que a nossa moeda tá valorizada, né? E eu trouxe mais isso aqui, um pequenininho, pra Ana. Que a Ana queria, ó. Um cachorrinho, ó. Ó. Cadê? Cadê a neve? Tem que fazer assim, hein? É, tem que fazer pra baixo. Olha lá. A neve. Trouxe esses aí pra você. Fazer uns presentes. Mano, olha quem chegou aí. E aí? E aí? Tá com saudade de ti. Mentira. Tá vendo? Tá com que efeito chegou. Mano, você foi só. Eu queria ir lá na neve, mano. Mas ia aprontar áreas lá. Mas só que eu acho que quando a gente caminha lá, eu acho que ia me apontar. É horrível, mano. A neve, gordinho, vou ser bem real pra vocês, galera. A neve é bonita pra caramba. De noite ela brilha. É a coisa mais linda, tá ligado? É uma paisagem diferente, porque a gente não tá acostumado. Só que, tipo assim, ó. Andar na neve é ruim. Anda resbalando. E aonde não resbala, afunda a perna até a canela. Mano, tu pega a neve na mão, queima a tua mão. Não é massa. De meu, quando eu sou... Você não pega a neve, né? Não, só na televisão. Traz um presente pra ti. Pra mim? Traz um presente pra ti. Ô, Boto, quando eu vi teu carro ali, o Boto já tá indo. Eu vim correndo pra cá. E, mano, é o seguinte. Eu descobri um negócio teu aí. Depois nós vamos conversar sobre isso aí. Ah, muito para! Cala a boca, vagabunda. Bom, eu trouxe um presente pra ti. Trouxe? Trouxe. Pri, me ajuda aqui. Não sei se tu vai gostar, tá? O que que você falou que era teu sonho? Fala real. O meu... Quando eu saí daqui. Era ver a neve? Era ver a neve. Então, você vai ver junto com os inscritos nessa foto agora. Bota aí, editor. Essa é a neve. A neve é isso. É água gelada. Ah, Boto, assim, eu não queria ver, assim. Brincadeira. Não, amor, dá uma força aqui, ó. O gordinho, galera. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem cá. Vou apresentar pra ti, papai. Quero que você reclame que eu sou um bom amigo. Bom, seguinte. O gordinho queria ver a neve. Eu dei um jeito de trazer a neve pra você. Pra mim? Aham. Traz a neve pra você. Você quer ver? Direto de Body Lush? Direto de Biddy Lush. Biddy Lush. Vá, Biddy Lush. Biddy Lush. Biddy Lush. Mano, olha essa minha... Ó, vem aqui, pica. Ó, vocês sabem que tá aqui que eu vou puxar aqui. Ó, tem o gordinho na geladeira, né? Por quê? Senão ia derreter. Ó o sol que tá aquilo ali, velho. Não tem como não derreter. Eu vou mostrar pra... Eu quero ver primeiro. Não, vou mostrar. É, eu preciso... Nossa, meu senhor. Não, é que tem... Depois, quando tu terminar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra te contar. Você vai gostar. O que eu quero saber? Não, botou. Aqui não. Então tá. Mano, ó, já eu fiquei nervoso. Mas eu tive que guardar essa neve no congelador. Ele nem merece. Merece? Ele nem merece nada. Ó, fora de brigar. Ó, vocês sabem que a minha geladeira não dá gelo, né? Aquelas normal, ó. Tá ligado? E a única que eu botei aqui, ó. Aqui. Mano, você acredita que aqui tem a neve ou não? Caramba. Tô falando sério. Aqui tem a neve. Como que eu não vi que tu botar aí dentro? Mano, eu trouxe numa caixinha daquelas cooler. Daí botei no carro. Botei um pouco de gelo em roda da sacola. E daí vem vindo. Eu ia filmar, só que eu acabei não filmando. Porque eu tinha que dirigir muito nessa viagem. Mano, eu dirigi, tipo assim, são 4 mil km pra vir. Tá ligado? E o Bruno levou, quando a gente foi, ele levou praticamente sozinho. E pra vir, o Boquinha não é de dirigir. O Boquinha dorme do nada, mano. E daí o Gia tava cansado. Então eu trouxe. Mas eu queria vir filmando, mostrando pra vocês. Eu tive que parar em vários postos de gasolina. Botar a neve no cooler. E botar o gelo em redor pra não derreter. E ela chegou sã e salva aqui. Mano, mas como é que eu vou guardar então? Mano, a guarda geladeira vai querer guardar. Você não queria ver? Só de pegar assim e ver como é a sensação, já vale a pena. Então tá, mano. Segura aqui, Pri. Ah, Pri tá bom. Pri, você ganhou o presente já. Agora é do gordo. Não, mas o gordo não merece, tô falando. O gordo não merece. Mano, aqui... Não bota a ver. Ó, galera, você que assistiu o... Calma. Você que assistiu... É brilhante. Você que assistiu o meu vídeo, você sabe o que é? Você vai ver que é igual. Ó, isso aqui é a neve de bar e lanche, ó. Pega pra você ver como é que é. Eu vou comer um pedaço. O Renato comeu. O Renato comeu, mas eu peguei no chão e sei lá. Não importa. Então come. Se o Renato não passou mal, tá melhor. Ó, come. Tem gosto de quê? Que água. Tem gosto de que pisaram aqui. Ah, Renato, não sei. Mano, sabe por que eu não comi isso aqui? Agora eu vou falar a real. Eu falei até pro Renato. Agora já comeu, já foi. Mas lá tem muito cachorro. E se o cachorro mijar na neve lá, eu peguei um pedaço de mijo. É verdade, Renato. Por isso que eu não peguei, mano. Eu não ia... Tá, um monte de cachorro lá. E daí o cachorro mijou um pedaço da neve. Ó. Ô, tô tocando em mim. Mas isso aqui é a neve mesmo de lá, ó. É brilhante. Guarda pra não perder. Não, isso aqui é teu. Verdade, queima a mão. Queima a mão, claro. Segura muito tempo. Isso aqui é a neve. Mano, porque o Gordon me pediu. Porra, você vai viajar pra neve lá. Eu queria ir tanto, mano. E eu não tinha como levar ele, porque a cabaneia tava cheia. Vocês viram lá. E o Gordon, ó, eu queria ver a neve. Eu queria ver a neve. Daí eu fiquei pensando lá. Até o Boquinha me ajudou. Eu falei, mano, como é que eu vou levar a neve pro gordo, pro Brasil? Porra, lá tá menos 8 graus. É muito frio. Aqui tá o quê? 36, 30 graus aqui? Não tirei. Eu acho que tá... Tudei que é uma vitamina C, porque pode dar troca de temperatura. Eu sou já tô aqui, minha. É verdade. Ei, ó, mas isso aqui é a neve, galera. Vocês queriam ver a neve. A neve é isso aqui, ó. Muito, muito, muito disso aqui. Eu não sei como é que deu. Isso faz tão perfeito. Ela fica assim, ó, em migalhinhas, tá vendo? Eu não sei como é que deu. Isso faz tão perfeito. Eu sei que... Eu não vi cair no céu, tá? O Renato chegou a ver. Eu não vi. Mas quando eu cheguei lá, os murros estavam completos, cheios de neve. E a neve é essa aqui, gordo. Então, o teu presente foi a neve, ó. É isso aqui é a neve, gordo. Agora você faz o que você quiser. Não, eu vou guardar até de... Não vai guardar onde? Vou guardar de geladeira. Vai ter que guardar de geladeira, que senão, com o dinheiro, senão vai lá... Não vai derreter. Aqui no Brasil vai derreter, mano. Tá ligado? Eu quero mostrar pra todos os meus amigos. Quando ele vier, aí... Você já parou pra pensar que isso aí... Mano, eu mandei 4 mil, quase 5 mil km pra fazer isso aí. É 4 mil e pouco pra ir e 4 mil e pouco pra voltar, mano. Ó, se... Isso, ó. Isso aqui é uma bolinha de neve que os caras tacavam, ó. É pesada, não é? Pesada. É pesada. Então, por isso que eu digo que os caras tacavam isso aqui lá, mano. E, tipo assim, ó. É... Ah, machuca. Eu acho que machuca, tá ligado? Jogaram até pra cima, né? Jogaram. O Renato fez as brincadeiras. É, vamos tacar pra cima, não sei o que. Isso aqui, cara... Tipo, um, ó. Põe pra ti. Olha como é que... Olha como é que dói, não dói? Não dói. É gelado, cara. Nossa, mano. Nossa. O gelado é gelado. Ah, eu não consegui segurar. Vai limpar. Vai, tá gelado. O que eu queria, eu fiz. Trouxe um presente pra minha mulher, trouxe pra minha filha e meu amigo. O Lomba não me pediu nada. O Lomba, na verdade, eu não ia falar. Vamos falar. Posso, ó, tá gelado. Tá gelado, mas... Passa o pano aí, passa o pano. Passa o pano. Vontor, para que você ia importado. Ó, seguinte, o Lomba me pediu uma cerveja de lá e eu trouxe a cerveja dele. Vou entregar, trouxe. Trouxe uma cerveja lá da Argentina. Ele queria... Barinote. Biri Lush. Lush não, tu para de falar de Lush. Mano, você gostou? Gostei. Mano, você tá com a neve já. Pô, gostei mais que tu voltou já, né? Ah, tamo aí. Tá aí, o que você queria me conversar comigo? Não, depois. Aí eu acho que eu tenho que ir embora. O que quer? Não, eu vou contar. Não, não vai escapar. Não, por favor. O que que aconteceu? Fala, já fala. Ele trouxe cheio de rapaz aí. Mas como trouxe? Não, eu vou... Pô, eu liberei a senha pra ti só do prédio aí. A minha mãe tá me chamando lá. A tua mãe tá longe, viado. Ah, vou... Tá, depois eu vou conversar. Quando eu vou conversar isso, eu disse aí. Rapaziada, é isso aí. Trazendo presente para os meus amigos aqui do Brasil. Pra minha mulher também, né? Espero que você tenha gostado. Gostou da neve? Mano, falta isso aqui no frizz. Vai congelar? Vai... Vai... Isso aqui, ó. É a neve, mano. Leva, leva lá pra ti. Vou levar. Vai ter que ter uma metade. Vale. Rapaziada, é isso aí. Se você gostou, deixa o like aí. Trouxe a neve pro Brasil. Consegui. Fechou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis e... Fui.